Oi, minha vida toda! Tudo bem, amor? Gente, hoje o nosso vídeo é um vídeo diferente aqui nesse canal. Eu acho que eu nunca vim com um vídeo assim aqui. Vamos falar de crochê, amiga. Vamos tricotar. Se você gosta de crochê, se você está aprendendo, se você tem curiosidade de saber, se você gosta de ver as coisinhas feitas com crochê, pelo crochê, já deixa o like do amor, se inscreve no canal, porque sempre teremos esse tipo de vídeo aqui, tá bom? E eu vou explicar para vocês nesse vídeo o porquê que teremos vídeos aqui. Vamos começar. Meu amor, hoje eu trouxe as coisinhas lindas, de fofas, de maravilhosa, crochês da minha tia Neide. Beijo, tia Neide. Um beijão para você. Eu tenho uma elogia no Instagram, que ela está postando as coisinhas que ela faz, inspirações. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela para vocês irem lá seguir ela. E aí ela deixou eu trazer aqui para o canal as coisinhas dela, porque é muito fofo, gente. Eu precisava trazer para vocês. E eu quero saber se alguém, se vocês também sabem fazer crochê, gente. Porque eu não sei fazer crochê, amiga. Não sei. Você tem que me ensinar. Eu sou louca para aprender a fazer crochê. Eu acho que eu só não tenho paciência, né? Porque tem que ter paciência, né, amiga? Mas eu acho a coisa mais linda desse mundo. E vou mostrar para vocês tudo o que tem nessa sacola aqui. É uma sacola cheia de coisinhas de crochê. Eu vou começar pelos bichinhos que ela faz, que é a coisa mais linda do mundo, cara. Olha esse Mickey, que coisa mais linda. Eu até limpei a minha mão, porque eu estava mexendo com maquiagem. Eu até limpei a minha mão com a tia Neide. Lavei a mão, tá? Para mexer nesses bichos. E olha esse Mickey, ó. Tudo vem assim, tá? Tudo vem assim com o braço chiquinho, porque ela é muito organizada, o chanese. E olha esse Mickey, que coisa linda, gente. Olha! Ela só falou que esse Mickey, ela vai dar mais uma costurada, mais uma mão aqui, ó, para ficar bem pretinho mesmo. Mas, cara, olha que coisa linda, gente. Olha esses acabamentos da minha tia, que me fala uma coisa mais linda. Eu não entendo nada de crochê, mas eu sou muito chata com acabamentos. Isso é em tudo. Em tudo eu sou chata com acabamento. E eu acho acabamento da minha tia a coisa mais fofa, gente. Olha que coisa mais linda. Então esse daqui é o Mickey dela, que eu achei muito lindo. Aí nós temos mais aqui, ó. Vou guardando já, tá, gente? Porque eu estou morrendo de medo, porque isso aqui são encomendas. São encomendas dela. Ela faz encomenda. E aí eu só peguei lá para poder gravar para vocês. Agora esse daqui é muito fofo. É uma bailarina. Olha que coisa linda essa bailarina, amiga. Ai, gente, quero para mim essa. Olha que linda. E olha aqui o detalhe, gente. As pérola, o fio de ouro. Olha que coisa linda. O sapatinho, olha. Tia Neide, eu vou te bater, tia Neide. É muito lindo, cara. Meu, eu fico pensando o trabalho que deve dar fazer um negócio desse, gente. Isso aqui é a separação do cabelo. A separação do cabelo. Que coisinha mais linda essa bailarina. Eu amei ela. Achei a coisa mais linda a roupinha. Muito fofa essa bailarina, tia Neide. Tia Neide é um amorzinho, gente. Nossa, ela é toda tímida, sabe? Quieta, calada. Mas olha, pensa na mulher prendada. Pensa na bicha prendada, é tia Neide. E ainda dos bichinhos, nós temos aqui, gente, coisa mais linda. São irmãs, acho que elas são irmãs. Não sei se elas são irmãs. Não, não são. Essa daqui, ela tem patins. Patins, ela tem patins. Olha que coisa fofa essa daqui, cara. Ela tem fone, olha. Fone, o cabelo carciado, tá, amiga? Porque ela é uma carciada, entendeu? E tem patins. Olha que fofo, gente. A Tia Neide merece ou não merece levar uns tapas. Olha que coisa linda essa bonequinha, gente, de patins. É muito bonitinha. Eu falei pra tia, tia, eu preciso levar isso pro mundo ver, porque é muito fofo, gente. Olha isso, que coisa mais linda. Esse cabelinho, esses lacinhos. Olha aquela de costa, olha o X na roupinha. Olha. Eu quero só pra mim. Falei pra Tia Neide pra ela fazer outra, com o cabelinho mais escurinho só. Cabelinho preto. Eu quero uma dessa. Quero colocar desenfeite aqui, ó. Deixar ali, ó. Vai ficar muito linda, não vai não, gente? Lindo, tia, esse. Eu amei. Pena que não é meu, né? Pena que é encomenda. Temos uma outra menininha aqui. Por isso que eu falei que ela é irmã daquela, mas não é irmã não, tem nada a ver. Eu que fico arrumando irmã pra todo mundo. Olha que linda. Olha que linda. O bichitinho, tem as perlazinhas, olha. Ela também é caçada. Por isso que eu falei que ela é irmã da outra. Olha só que linda. Ai, Tia Neide, é muito bonitinho. A Tia Neide também faz lembrancinhas, viu, gente? De crochê. Tudo ela faz de crochê. É a coisa mais linda do mundo. Olha o acabamento do bracinho, que bonitinho. O bichitinho, o godezinho, ó. Rodadinho. Linda essa bonequinha, gente. É muito fofa. Tudo pra mim, eu quero todas. Pra empenharia, eu quero logo umas 3, 4 bonequinhas dessas. Eu quero colocar tudo de vez. Esse daqui é da Brielle, da filha dela. Que é filha dela. Rica, minha amiga, que eu sempre falo pra vocês lá no Instagram. É filha dela. E olha que coisa linda esse coelho. É uma coelha de vestido. Olha que lindo. Aqui, gente, o lacinho. Olha a sua orelha, que linda. Ai, eu sou muito bonita, é verdade. Olha que lindo. Olha que fofo, ó. O detalhe do vestidinho aqui atrás, com o botãozinho. Aqui os pontos. Eu não entendo nada, mas eu acho lindo os pontos do crochê, ó. Tem vários pontos, na verdade, né? Eu acho a coisa mais fofa do mundo. E essa coelhinha da Brielle, eu sempre paquero ela. Toda vez que eu vou no quarto da Brielle, eu fico vendo essa coelha, eu fico só paquerando ela. Porque ela é muito bonitinha, a orelha. De bonequinhas é só, tá? Todas as que eu mostrei pra vocês. Eu não sei, tem o nome certo. Vou deixar aqui embaixo o nome disso. O nome dessas bonequinhas, né? Tipo crochê. E a Tia Neide, ela faz encomenda, tá, gente? Nas bonequinhas, ó. Eu vou mostrar lá no Instagram. E eu vou postar a foto de todas elas lá, bonitinhas, sentadinhas aqui na minha bancadinha. Olha que fofas. Ai, eu quero todas pra mim. Toda! Ai, gente, tem umas medidas aqui, ó. A bonequinha de patins, cadê? Que essa daqui que eu achei a coisa mais linda, que eu mais gostei, pra ter um monte de acessório. Ela tem 32 centímetros, a bonequinha de patins. Na verdade, bonequinhas menores, né? De 27 a 32 centímetros. A balarina, que é essa linda aqui, ó. Que ela é maiorzinha, ó. Ela tem 42 centímetros, tá? Então, e aí, do tamanho que vocês quiserem? Não é o que fazer encomenda? Ah, eu quero tal. Eu quero balarina. Aí você vê o tamanho que você quer. E a Tia, eu te passo o valor. Eu te passo tudo certinho, tá? E a entrega também nas estações. As nossas... Soplaste. 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 Não sei o nome. Vou botar aqui embaixo. Que a Tia Neide faz, que é a coisa mais linda desse mundo. Olha esse daqui que coisa linda, gente. De colocar... Esse daqui acho que a gente colocar no centro da mesa, não é? Olha. Que lindo. Olha esse acabamento. Olha esse desponto. Olha isso, cara. Que coisa mais linda do mundo. Eu falei pra ela que se ela não vender esse, se não tiver dono, eu quero o Tia Neide. Quero colocar aqui na minha mesa nova. Olha que lindo. Aí ela faz aqueles conjuntos de mesa que tá na moda agora. Eu vou mostrar pra você. Esse daqui que ela tá fazendo é uma encomenda pro Natal, que tem também o porta-copos. Claro, a gente gosta de kit. A gente quer kit. Ó. De pôr na mesa. Aqueles que tão na moda agora. Soplaste, suplaste. Não sei como é que fala. Esse aqui é muito lindo. Olha só. É um girassol, né? No vermelho. E no verde, branco e marrom. Que eu usaria no Natal. Na mesa do Natal. Colocaria pra acomodar os pratos. Ó. Eu achei muito lindo. Foi pra qualquer um desse. E aí ela fez também os porta-copos, ó. Eu não sei se é coleção desse. Oh, meu Deus. Não sei se é coleção desse. Mas eu faria, ó. Porque é bem parecido, ó. Não sei se ela vai terminar aqui ainda. Colocando marrom aqui dentro. Pode ser. Porque eu peguei dela. Falei, tia, vou levar. Não sei se ela tinha terminado ou não. Só trouxe. Ó. Lindo. Aí tem mais desses, ó. O medidor deles é de 30 centímetros. Tá? 30, 35 centímetros que ela faz. Esse daqui tem 30 centímetros. Olha que lindo. Ai, vou colocar coisinha, gente. Colocar vasinhos de flores. Que eu amo. Olha que lindo esse desenho. É diferente esse. Esse ponto é diferente dos outros, não é? Olha que lindo esse, tia Neide. É encomenda, gente. É encomenda. Esse aqui tem 30 centímetros. E tem um outro conjunto aqui, amarelo. Eu também muito... Eu achei muito bonito, ó. Também com porta-copos. Esse é todo no amarelo, olha só. Achei lindo. Deve destacar muito a mesa, gente. Com os pratos pretos, assim. Deve ficar coisa mais linda. Ou prato colorido, que seja. Ia ficar muito bonito. E os pontos também são diferentes, ó. Dos outros, né? Eu reparo tudo isso. Tá vendo aqui, ó? É diferente os pontinhos. Aí também tem um porta-copos. Porque, gente, ó. De kit. Olha que lindo. Muito do bem feito. Tia Neide é muito caprichosa em tudo que ela faz, gente. Em tudo que ela faz, sua mulher é caprichosa. É a coisa mais linda do mundo. Olha que lindo. Ai, tia Neide. Quero todos. E por último, um desse daqui. Que esse ela tá fazendo pra mim. Esse eu encomendei com ela quatro. Ela tá fazendo pra mim. Que é de girassol também. Mas é na cor do girassol. Que lindo, cara. O vídeo vai ficar pronto. Bem, tia Neide. Eu sei que a sorte tem muitas encomendas. Mas eu quero o meu logo. Olha que lindo, gente. Na mesa. Assim, a mesa posta. Coisa mais linda. Quero. Muito lindo. Muito lindo. Por último, temos um tapete aqui. Muito do bonito. Olha só. Ai, meu Deus. Desculpa. Temos um tapete aqui. Muito do bonito. Olha que lindo. Aqueles de pôr na porta, ó. Ele é metade, tá vendo? Que ele não é inteiro. Olha só. É de pôr na porta de entrada. Eu falei pra Janete que eu também quero um desse. Mas eu quero ele no escuro. Não sei se eu pego no escuro, gente. O que vocês acham? No preto? Eu pedi pra ela fazer um pra mim, ó. Mas eu quero um no escuro. Ou não sei. Deixa aí, sugestões. Mas é lindo, né? Olha, na porta de entrada. Gente, fica muito bonito. Ai, amiga. Vocês gostaram das coisas da Janete? Vocês gostaram das coisinhas dela? Gente, é muito lindo. O que eu gosto das coisas da Janete é que é muito caprichado, sabe? Ela é muito caprichosa em tudo que ela faz. Em tudo. Por isso que eu gosto. Por isso que eu tô aqui mostrando as coisinhas dela, tá? Que eu acho que vale muito a pena. O mundo precisa saber. O mundo precisa descobrir a Janete porque é muito do lindo. As coisinhas dela. Muito caprichosa. Muito atenciosa. Muito querida. E é isso, meu amor. Vou deixar o Instagram da Janete aqui embaixo pra vocês irem lá. Uma espiadinha. Vou postar as fotos das bonequinhas. Vou postar todas as fotos lá também no feed dela. Porque eu que tô ajudando ela a arrumar, né? Porque a Janete não sabe, né, gente? Tô ajudando ela a arrumar o feed. O contato dela também vai estar aqui embaixo. Você que é de São Paulo. Ela entrega em algumas estações também, tá bom? Envia também pelo correio. É só vocês irem lá, ligarem pra Janete, chamarem ela no WhatsApp, conversarem com ela. E ela tem de vocês o que vocês precisarem sobre essas coisas lindas. Sobre esses crochês maravilhososos. Gostou, amor? Like do amor nesse vídeo tão amorzinho. Esse vídeo foi muito amorzinho. Gostei muito de gravar. Eu espero também que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve no canal. Vai vir muitas outras coisinhas de crochês. Porque ela tá fazendo umas coisinhas pra mim. E eu vou trazer aqui mostrando pra vocês como é que ficou, tá bom? Um beijo no coração lindo, maravilhoso. Que eu amo de paixão. E a gente se encontra no próximo vídeo, amiga. Se a gente tá sempre junto, não adianta. A gente tá junto pra sempre agora, tá bom? Beijo e até lá.